Ou você corre comigo ou cai fora dessa f... Ou um ou outro, eu quero que se f... É o seguinte, eu vou fazer exatamente o que nós combinamos naquela reunião e f... o que vocês disserem. Eu vou pegar uns caras da minha confiança e nós vamos tomar uma decisão e todo mundo vai ter que aceitar. Legal, eu aceito isso. Nós todos nos reunimos na primeira temporada. A gente se gostando ou não, a gente concordou em seguir um certo rumo, uma certa irmandade, um certo conjunto de regras que a gente conhece muito bem. Todo mundo concordou, todo mundo votou. Ryan, Dave, Kamikaze e Doc, sigam o líder. Eu reuni alguns nomes de peso. Nós vamos discutir a situação atual e todas as soluções possíveis até nós chegarmos ao que a gente acha justo para todos os envolvidos e depois passamos diretamente para eles. Vão ter que seguir o que a gente decidir. Ele estava bravo e deveria mesmo. Vamos falar sobre o que é justo. A gente cede um pouco e vem um pouco. Essa é a minha solução para isso, ok? O Ripper e o Chuck correm. Aquele que vencer vai pegar o Shane. Exatamente o que eu estava pensando. Eu acho que o Shane vai gostar porque o Chuck vai ter que correr com o Ripper e era isso que ele queria. Esse assunto vai morrer. O Chuck vai ficar bravo. Mas se ele souber que não vai ter mais que correr com o Shane, se ele ganhar do Ripper agora, se eles encostarem aqui agora e se ele bater o Ripper, ele vai pular o Shane e vai continuar subindo na lista. Acho que todo mundo vai ser vencedor assim. Nós decidimos ceder um pouquinho para todo mundo. O Chuck perdeu. Ele queimou. Ele merece a derrota. Ele vai ficar com a derrota. Nós vamos fazer ele ficar com a derrota. Se o Ripper desafiar o Chuck e o Chuck vencer, você vai dar sua posição para ele. Nós demos ao Ripper a chance de correr em cima enfrentando o Chuck. O Chuck vai ficar com a derrota para o Shane. Vai ficar aberto para desafios. Se você desafiar o Chuck e vocês correrem, aí se você ganhar, você ganha a chance de... Bom, se o Chuck não te desafiar de volta, você fica livre para desafiar o Shane. Nós demos ao Chuck a chance de pular o Shane. Se ele ganhar do Ripper, nós demos a todos uma solução que serviria para ele se eles corressem. Eu vou começar dizendo que nós tentamos ceder um pouco para todo mundo. Tá. Não é? Ninguém vai amar. Mas, assim, beleza. Se o Ripper te desafiar e você correr com ele e ganhar, você pode pular o Shane e continuar seguindo em frente. Não precisa nem falar com ele, nem olhar na cara dele. Se o Ripper não quiser te desafiar ou não tiver coragem para isso, aí você vai pular o Shane agora e desafiar o cara acima dele. Eu sei que você não quer correr comigo. Eu entendo isso. Porque meu carro está arrumado, né? Eu sei que você tem que... Eu não tenho medo de você, não. Eu sei que você não tem medo. Ninguém está falando que você é covarde. Ninguém disse isso. A gente só está tentando... É o covarde, é o p*** do Shane. Tá bom, eu sei que eu decido. Eu faço o que vocês não estão. O que vocês decidirem, eu faço. Ele é um covarde do c***, o cara é o maior c***, viu? Escuta, eu amo correr. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E se você quiser me f***, eu vou te f*** de volta. Tu é um covarde do c***, tá sabendo? Chucky, 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 para. Seu covarde, filho de c***, chucky, chucky, chucky. Já sai de perto de mim. Não me encosta não, hein? Não me encosta. Eu vou te dar um c***. Relaxa, tá legal? Eu vou te dar um c***, cara. Pode bater. Seu covarde do c***, eu bato mesmo, quer ver? Vamos resolver agora. Então vamos lá, quer ver? Covarde, eu vou te arrebentar, seu covarde. Isso vai doer. Ah, você acha? Tá certo, seu covarde do c***, você vai ver o que é bom pra tosse. Você sabe onde me achar, não sabe? Então vamos resolver logo. Eu vou te achar. Vamos lá. Seu covarde do c***, você é um covarde do c***, seu covarde do c***. Eu tô de olho em você, covarde. Eu cheguei muito perto de arrancar todos os dentes do shame. É sério. Eu queria arrebentar aquele cara. Mas no fim das cotas, lembrei que somos parceiros de equipe. Eu lembrei que o cara é um idiota. E como é que eu tenho condição de bater num homem que diz, cara, isso vai doer muito em mim. Eu não tô a fim de brigar com alguém que não esteja pronto pra brigar. Porque quando eu vou pra cima, ninguém me segura. Eu tô cansado de sacanagem. Eles tão jogando pra ajudar o amiguinho deles. Sabe que ele é amigo deles, né? Faz o que tiver que fazer, falou? Tá. Eu tô te falando o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui subir na lista. Sabe que eu vim aqui pelo mesmo motivo. Então é melhor você me desafiar. Seu carro tá bom? Aquela foi a primeira corrida. Então, seria bobagem se eu disser que tá... 100%. Foi a primeira corrida. Eu arrumei o carro hoje. Em toda corrida que eu participo, eu quero que o adversário esteja 100%. Eu não vou enfrentar o Chucky com o carro dele detonado. Se ele quiser tentar subir, ele pode tentar subir. Eu não vou ficar parado mesmo. Aquele que descer, eu o enfrento depois. Não tem que me ouvir. Faça o que você quiser. Vai continuar com a mesma configuração da última corrida? Ah, eu não vou mexer nada. Não, eu não vou mexer em nada. Deu certo. Ah, é. Se não quebrou, não conserte. O Monza tá fazendo alguns testes. E eu ouvi dizer que o carro dele tá voando baixo e que ele tá começando a pegar gosto pelo turbo. Vai. Boa sorte, te amo. Obrigado, querida. Te amo. Bom, a minha tunagem tá animal. Eu instalei dois kits. Deve ser mais que o suficiente pra ganhar do Monza e seguir em frente. Mas nem pensem que se eu chegar a vê-lo, se eu achar que ele tá do meu lado, eu não vou acionar o meu turbo. Eu vou acionar assim pra poder ficar na frente dele. Acaba com ele. Nossa, porra, caramba. E aí Eu vou acionar assim. E aí Eu vou acionar assim.